Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Quem não for se inscreva no canal, quem não for inscrito E quem já for, não esqueça de deixar aquele like, meu povo Isso ajuda demais, ajuda muito mesmo Ai ai, eu só quero mostrar umas coisas pra vocês agora Primeiro de tudo, peraí, deixa eu pegar aqui Pronto Ela tava lá fora com o pirata, então eu coloquei a açãozinha dela lá Mas agora ela tá aqui dentro, então Porque eu tenho que colocar ela lá fora, senão eu não consigo limpar aqui Inclusive eu acabei de limpar, por isso que tá limpinho Gente, vamos pra sala primeiro Vamos para cá Bom, os hamsters, gente Ó, aqui estão os albinos, inclusive eles estão dormindo Deixa eu ver se tem algum aqui Tem um aqui Ai, ele acordou porque eu fiz barulho Mas tá tudo a mesma coisa, tá? Eles, como vocês sabem, são mais ativos à noite Então Ah, de dia eles só dormem, né? Aqui tá, aqui era pra ser a Rubi, só que é macho Então, Rubão E a Zoiudinha Também estão aqui Eles não estão acasalando Não brigam, eles não brigam Ficam super bem Assim como esses Apesar que esses aqui, eles nasceram juntos, né? Ah, e aqui tá o alemão E a... Neguinha Ai, meu Deus Não foge Não foge Aqui, ó, os dois Tão ouvindo? Também Não brigam Não brigam Sempre ficaram juntos Nunca tive problema com eles E... Não estão tendo filhote também Eu acredito que, como eu disse Não estão mais no cio as fêmeas Temos que esperar agora E eu tô deixando ele junto Porque já que eles não estão cruzando Então... Não tem problema Mas tá aqui Mais uma caixa e uma gaiola Se eu precisar Pra separar os machos Aqui eu não vou precisar Porque nasceram juntos Como eu falei Ai, ai Vamos mostrar a Corne Pra vocês verem como ela está Porque tem muita gente que fala Ah, não faz mais... Você não tá fazendo mais vídeo da Corne Não sei o que tem Ai, caiu daqui Na verdade eu não tô fazendo vídeo de nada É agora que eu tô voltando a gravar Aqueles vídeos já tinham sido gravados Entendeu, gente? Ai eu ia apenas... É... Colocando um por dia Como eu falei Eu tava meio que travado Não tava conseguindo gravar Mas agora vamos voltar com tudo Olha essa coisa aqui Olha, olha, olha Olha o tamanho que ela tá, gente Ela trocou de pele duas vezes E eu não filmei Olha só o tamanho da menina Eu vou deixar na descrição desse vídeo O link do primeiro vídeo De quando a Corne chegou Pra vocês terem ideia Do tamanho que ela veio E o tamanho que ela tá Ela tinha 15 dias parece Quando ela chegou Era bem pequena E... Olha aqui Vocês podem perceber Que é o... Com o tamanho que ela comeu Bem aqui Aqui, ó Nesses dois dedos É... Tá, esqueci o que eu tava falando Acho que era sobre o tamanho dela Mas enfim Ela está linda Está muito mansinha Muito mansinha Dá pra... Ó Pode passar a mão nela Sossegado Pode pôr a mão... Aqui não dá pra mim Colocar a mão na cabeça dela agora Mas ela deixa Passar a mão na cabeça Enfim Ela está muito mansinha Mesmo Deixa eu voltar ela Pra casa dela Mas primeiro Eu preciso colocar a casa dela No lugar Assim ela já correu Vai filha Vai Vai Gente, eu não gravei o vídeo dela Porque eu não sabia o que gravar também Não sabia o que falar sobre ela E... Como eu tava meio travado aí Já ferra tudo, né? Olha meus tênis Estão ficando tudo aqui Hihihi Tá ficando tudo aqui, ó Eu tenho sim Essa sapateira aqui Mas... Ah, dá mó trampo Ficar vindo pegar aqui E eu toda hora tô trocando Porque em casa Eu fico de chinelo E descalço Aí às vezes Quando eu vou sair de moto Eu ponho este tênis Ah... E... Esse aqui pra ir na academia Esse aqui tá aqui Porque caso este eu suje Tem esse aqui Enfim Eu posso fazer isso aqui Pra diminuir o espaço, né? Olha só como eu sou inteligente Hihihi Ficou torto, velho Ficou torto, velho Deixa torto, velho É, eu não guardei minha roupa ainda, tá? Olha só Aqui eu reformei, gente Eu tomei vergonha na cara Ele tava quebrado Ah... Eu ainda não comprei mais Inclusive eu acho que eu vou comprar Pra aumentar o tamanho disso aqui Ah... Aqui eu colei O telhado Tinha caído bastante Pedaço Aqui atrás tinha caído um pedaço Aqui tava quebrado Se não me engano eu mostrei em um vídeo Ah... Uma dessas pernas aqui No caso aquela lá de trás Tava quebrada É... Aqui Tinha alguma coisa quebrada Ah, aqui Mas eu deixei assim mesmo Na verdade não tá quebrado Era assim já Hum... É isso aí Eu... Dei um geral nele E quem sabe Agora eu já não volte a mexer nele de novo Mas agora já tá Arrubadinho E quebrou Porque o gato pisou em cima Não sei se vocês lembram Aqui tá a mesma coisa Olha Tá quase acabando a água Esses bichos tão Sugando a água Também tá calor né gente Tá muito calor Mas enfim Ali Eles tão bem magrinhos gente Deixa eu até mostrar eles pra vocês Pô Voltem nos vídeos aí Dos camundongos E veja Como eles estavam gordos Agora Estão Magrinhos Por quê? Porque o pai deles Percebeu a tempo Nossa Você não tá magrinho não Vai Eita porra Ainda tá tudo roido O negócio aqui Mas o que não tá magrinho Olha só É a fêmea Talvez ela esteja preenha Olha só Fazia tempo que ela não ficava E aqui tá o macho O macho sim tá magrinho Ele que tava gordão Não sei se vocês lembram Não sei se vocês lembram Mas eu cheguei a comentar Venha Olha aqui Olha aqui gente Voltem o vídeo Voltem no vídeo e vejam O vídeo não né Porque não é nesse Voltem nos vídeos Deles E vejam como ele Tava gordão Vai aqui filho Aqui na sua casa Antes Ele tava uma bola Enorme 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 Mas por quê? Porque aquela rodinha Foi pra lá Beleza Vamos fechar aqui Quer ver gente? Ó Porque essa rodinha aqui deles Não tava mais dando certo Ela Ah na verdade Essa aqui não é deles Essa aqui Era Aqui Do alemão E da neguinha E o que aconteceu? Ele roeu aqui A ponta do pininho Oi Oi Beleza Você não vai focar Mas acho que dá pra vocês Ver que tá roído E agora não para mais Aqui Ele encaixa e não para mais Porque ele tem Aqui tem uma ponta ali E eles roeram Aqui aconteceu a mesma coisa Porém eu tinha um parafusinho E coloquei Tá funcionando Só que Eu tirei porque Não tinha necessidade Eu não lembro em qual estava Mas Ah tá Não Esse daqui tava nos camundongos Aí eu tirei Porque Eles não estavam conseguindo Andar Talvez por Maiores Que os Anãos russos Era pequeno pra eles Aí eu comprei Essa rodinha aqui Que eu falei pra vocês Um tempo atrás Que tem gente que criticou Só que pra ele Fez bem Então Dane-se Vamos lá O que mais? O que mais? Nossa Tomou banho Tomou banho Você tomou banho Ai Nossa Você tomou banho O que você tem na boca É uma pena Na língua Deixa eu tirar Vem cá Vem cá Tirei Ah Que coisa linda Ah Os olhos azuis Cadê os olhos azuis? Mostra os olhos azuis Pro papai Mostra Olha Que coisa linda Ai Que lindão Bom O que que eu tenho De novidade aqui Ah Eu vou fazer um vídeo Pedindo Vocês Uma pessoa aí Falou pra fazer um vídeo Mostrando como eu limpo A gaiola da safira E eu vou fazer isso hoje Inclusive Tá muito sujo Olha quanto cocô Preciso limpar isso Porque ela faz cocô Em um lugar só Aqui não temos Nenhum ovo ainda Aqui gente Que é o casalzinho Do machinho que vira Provavelmente alguns do canal Nunca viu Ele virar Porque quando eu peço Pra ele virar Ele gira Pra mim pegar ele Por que que eu não tô soltando Eles lá fora Olha só Dão uma olhada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito povos Este, este e este Ela botou recentemente Que estão clarinhos Esses outros aqui Já estão escurinhos E eu preciso fazer Ovoscopia Pra ver se Tá tudo certo com eles Tá desenvolvendo Ou não Mas ela é uma boa mamãe Então talvez nasça Nunca não nasceu Não, acho que não Não, é Acho que teve duas vezes Que não nasceu Que foi as primeiras vezes Que ela botou O que você tá falando Meu que tão gotudo O que você tá falando com o seu pai O que você tá falando com o seu pai Hein? O que você tá falando com o seu pai Eu quero carinho Papai Eu quero carinho É isso que eu estou falando Eu quero atenção Eu quero atenção Oh meu Deus Oh meu Deus Esses aqui eu ainda tô deixando descansar Que é daqueles filhotos que eu tava cuidando Que eu acabei vendendo É aqui Tchá tchá tcham Tchá tcham Que são os pais daqueles lá Acredito que vocês lembram Que veio voando até mim na mesa e tal Olha aqui Cinco ovos Olha o tamanho desses ovos É bem maior que o outro ovo Desses agapornos aqui Só que eu não vou abrir o ninho agora Porque a fêmea já voltou lá dentro E chocar Mas dá uma olhada Esses três ovos da direita Aqui Pera aí Calma Ai ai Aqui ó Esses três aqui Estão mais escuros Então provavelmente já tem algum filhote desenvolvendo Mas eu também preciso fazer ovoscopia Pra dar certeza disso Ah Acredito que seja isso Por enquanto De novidade É só O piratão tá lá fora Dá pra ver? Deixa eu ver Não Ele tá Em algum outro lugar Que não dá pra ver daqui Mas enfim Gente É isso Um abraço E até o próximo vídeo Fui!